Bom dia pra você, telespectador da TV Mar Canal 25. Vamos dar sequência à programação da sua TV Mar nesta terça-feira, dia 14 de novembro de 2017. Vamos trazer muitos assuntos do esporte daqui pra frente. Vamos falar neste programa de corrida de rua, vamos falar de futebol amador, vamos trazer notícias também das seleções já classificadas para o Mundial da Rússia no próximo ano e a ausência ontem, vou dizer, viu, um dos momentos marcantes para o futebol em 2017, aconteceu exatamente na Itália, seleção que já conquistou por diversas vezes o Mundial, está fora da Rússia em 2018. Ontem ficou no empate com a Suécia jogando em casa e deu adeus às possibilidades de classificação, feito que não acontecia desde 1958. Então a Itália vai ser a ausência da Copa do Mundo da Rússia no próximo ano. Vamos trazer as notícias das outras seleções. Tem torcedor que vai comemorar a classificação para o Mundial, mas ao invés de ficar só naquela cervejinha, ficar naquela música, na festa com os amigos, o cara muitas vezes vai para poder brigar com a polícia. E aí você já sabe como termina a história, né? Em confusão e pancadaria. Você vai saber daqui a pouco qual foi a torcida, de qual seleção aqui no Canal Esportes. As notícias do CRB, que joga hoje à noite contra o Goiás pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo decisivo nas pretensões do Galo de permanência na competição. E tudo o que envolve os bastidores do CSA nesse processo de negociações com os atletas para reforçar o elenco no próximo ano, você vai saber agora, aqui no Canal Esportes. Muito bem, começando agora o Canal Esportes, eu quero deixar um forte abraço para você. Olha, ontem estamos ao vivo pelo portal GazetaWeb.com, pelo aplicativo Rádios Gazeta, também pelo aplicativo TV Mar. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho. Pessoal que está conosco, realmente, pela internet, em qualquer ponto do planeta. Muito obrigado pela carona, por estar conosco, por permitir essa parceria e de levar a informação para você todos os dias com o Canal Esportes, apresentado por esse amigo de vocês, a partir de 11h30 da manhã. Nós estamos também, através das nossas redes sociais, pelo Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, com toda a programação da TV Mar Canal 25, à sua inteira disposição para repercutir os principais assuntos do esporte. Aqui, também, no Canal Esportes, você pode acompanhar e interagir com a nossa produção, através do WhatsApp, no 98107-9872, assim como o 3377-9097, sendo o número da TV Mar Canal 25, para você interagir com a nossa produção, tá certo? Bom, eu quero aqui convidar o Eduardo Andrade Filho, que é coordenador de esportes do SESI, para falar aqui conosco a respeito de mais um evento esportivo, que o SESI está sempre aqui chegando junto conosco, né? E corredores de todos os países já podem fazer as suas inscrições para a quinta edição do circuito de corrida SESI, etapa Maceió, que acontece no dia 18 de novembro, ou seja, no próximo... Daqui a... É, no próximo sábado. É, no próximo sábado, né? Daqui a mais ou menos cinco dias, é isso? Como é que está esse preparativo, Eduardo? Muito obrigado, inclusive, pela sua visita. É uma competição já consolidada, um evento já consolidado, e que abre para todos os maceioenses, os alagoanos, os amantes da corrida de rua, essa possibilidade. Muito obrigado pela presença. Bom dia. Agradecemos aí à TV Mar pelo espaço. Nós temos a ideia sempre de incentivar a prática esportiva entre os maceioenses, principalmente com os trabalhadores da indústria, e mais uma vez estamos abrindo aí essa prova com premiação elevada e incentivando o esporte. Percursos de quantos quilômetros? De cinco e dez quilômetros. Sim. Na Praia da Avenida, saindo do estacionamento do Jaraguá, vai até o Denite, depois em direção a Braskem e volta. Maravilha. Para dez quilômetros e para cinco quilômetros um pouco antes. Um trecho diferente, né, Eduardo? Saindo um pouco dessa rotina, né? De praça multi-eventos, alagoinhas, ou seja, saindo um pouco dessa rotina. Dessa vez a gente fez de uma forma diferente para melhorar o conforto do pessoal no estacionamento do Jaraguá, que tem mais espaço para o aquecimento e para a acomodação dos atletas. Agora, Eduardo, explica para mim a capacidade que vocês prepararam para esse evento. Mil corredores, mil e quinhentos? São previstos 3.900 corredores, sendo mil vagas só para a indústria. Só para o trabalhador da indústria. Talvez, então, a maior corrida de Alagoas nessa temporada, né? Pela capacidade que vai ter de comportar todos esses corredores. Exatamente. E com a premiação total de 35 mil reais, né? Fantástico, né? Daqui a pouco nós vamos entrar, Eduardo, nessa questão da premiação. Mas é fantástico a forma, por exemplo, que o SESI preparou um evento desse porte. 3.900 corredores, sem medo de errar. É a maior competição, talvez maior do que a corrida do Circuito Aves que teve, né? Do que o circuito, a corrida do Fogo, do Corpo de Bombeiros, pela capacidade de atletas. 3.900 corredores estão sendo aguardados. Ou seja, tem que ser uma logística muito grande. Quantas pessoas estarão envolvidas nesse evento no dia, Eduardo? Em torno de 40 pessoas, talvez um pouco mais, porque também tem o pessoal que é voluntário e que está sempre ajudando, mas a estrutura vai ser muito adequada. O pessoal vem já preparado, é uma turma de Recife que já vem, que tem toda uma logística já pronta para atender todo tipo de corrida e já vem fazendo essas corridas, como aconteceu em Recife, vai acontecer aqui e em Fortaleza com a mesma equipe e a mesma previsão de atletas. Agora fala um pouquinho, nós temos imagens aí, José, podemos soltar as imagens aí, tá certo? Do circuito, o circuito SESI, o circuito de corrida SESI, que é um evento nacional e que Maceió, essa é a etapa Maceió. Vamos falar um pouquinho da premiação enquanto vai rolando as imagens ali. Você falou em R$ 35 mil, eu tenho aqui já inclusive a planilha do que vai ser em termos de custos nessas categorias, se ficar faltando alguma, fica à vontade, Eduardo, para poder colocar. Mas o que mostra aqui para mim é o seguinte, para lá, José, vamos voltar lá, frisa lá naquela planilha lá para os nossos corredores. Daqui a pouco nós vamos entrar nas fotos aí. Frisa lá na planilha, isso. Primeiro lugar, aqui, olha, categoria 10 quilômetros e 5 quilômetros, categoria geral. Uma paradinha aí, José, por gentileza, né? Vamos lá, primeiro lugar, R$ 1.650 para o masculino, R$ 1.650 para o feminino, né? Segundo lugar também, daqui a pouquinho nós vamos trazer, tá certo o pessoal aí? Daqui a pouquinho nós vamos trazer esse negócio. Mas R$ 35 mil é o valor total, ou seja, vai premiar todas as categorias, é isso? Vai premiar todo o pessoal de primeiro a quinto lugar, tanto masculino como feminino. E esse ano, a grande diferença que é a premiação para o corredor da indústria, que estava faltando isso e o pessoal exigiu e reclamou e a gente, atendendo a essa demanda, a gente agora está fazendo, já que o trabalhador da indústria não é um corredor profissional. É um corredor eventual e merece, sim, a nossa atenção e a nossa premiação. Tá aqui, primeiro lugar então para a categoria industriário, 10 quilômetros e 5 quilômetros, R$ 2.000 para o masculino, R$ 2.000 para o feminino, totalizando R$ 4.000. Segundo lugar ganhando R$ 1.500 também, tanto o masculino como o feminino. E o terceiro lugar ganhando R$ 1.000, é isso, cada uma das categorias. Tanto para 10 quilômetros como para 5 quilômetros. Show de bola, né? Parabéns aí pelo trabalho, além de troféu, claro, medalha, né, professor? Troféu e medalha para os participantes. Todos os participantes receberão medalhas ao final da corrida e a premiação do troféu até 5º lugar. Os corredores, eles de fato, eles reclamam muito dos circuitos que são realizados aqui, pela quantidade que tem, pela falta de incentivo. Todos nós sabemos que a corrida de rua, os que se destacam mesmo, são aqueles que têm pouca condição, né? Tem corredor que vai descalço. Exatamente. Tem corredor que vai descalço. Então o SESI está fazendo esse trabalho, eu acho um trabalho muito legal e espero que seja um grande evento. A largada a partir de que horas? A partir das 16 horas, os corredores deverão estar lá, presentes, a partir das 15 ou 15h30, já para a gente começar o aquecimento. A turma de ginástica na empresa do SESI fará esse aquecimento e logo após a gente faz a largada. Vamos colocar algumas imagens das corridas realizadas em outras etapas, por exemplo, a etapa do Recife, né? Para que a gente possa dar uma ideia, uma margem de compreensão para o nosso telespectador. A proporção que é esse circuito de corridas SESI, que será realizado aqui em Maceió no próximo final de semana. Ainda há vagas, Eduardo, para poder se inscrever? Sim. O que é que é preciso fazer? As inscrições estão abertas no site circuitocese.com.br e as inscrições estão abertas até sexta-feira. Qual o valor? Tem vaga ainda, será R$30, mais a taxa do site, já que as inscrições estão feitas só pelo site. O custo, rapaz, R$30. 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 Fantástico, cara. Foi mais barato que em Recife e em Fortaleza foi uma forma que a gente fez para incentivar o trabalhador alagona. Eduardo, eu fico muito feliz, viu? Estamos conversando aqui com o Eduardo Andrade Filho. Rapaz, você fazer corrida de rua com... Porque nós estamos falando de corrida de rua menor realizada aqui em Maceió, que se cobra R$50, R$60, né? Essa corrida custa R$30, cara. Então, está ali o endereço. Corre10.com.br barra site 2016 barra inscrições. Então, você pode acessar, fazer suas inscrições para participar do circuito SESI de Corrida de Rua, Etapa Maceió, né? Circuito de Corrida SESI, Etapa Maceió, no próximo final de semana, logo na entrada aqui da capital alagoana, não é isso? Exato. Ali na Braskem, né? Mais uma vez, aperta o pescoço, Eduardo, por favor. Então, saindo lá do estacionamento do Jaraguá, pegando a Praia da Avenida em direção à Braskem. Isso. Vai até o Denite e depois em direção à Braskem. Cinco quilômetros para ir, cinco quilômetros para voltar. Cinco quilômetros e cinco e dez quilômetros. Cinco quilômetros faz um retorno antes e dez quilômetros continua e depois retorna lá na Braskem. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, tá certo? Vamos passar aqui, que eu sei que a nossa querida Patrícia Barros, nossa diretora, vai posar para foto, né? Então, vamos tirar uma foto aqui também. Vai todo mundo ficar famoso, né? Vamos lá tirar aquela foto, nossa querida Pati Barros. Obrigado pela presença, viu, Eduardo? Parabéns pelo evento. Mande um abraço para todos os organizadores desse evento aqui em Maceió e volte outras vezes, tá certo? A gente, tá grande. O espaço todo nosso. Muito obrigado, então. Valeu. Eduardo Andrade Filho. Ele que é coordenador de esportes do SESI, falando desse circuito. Olha, muito legal, né? Aqui o meu release diz que o evento vai distribuir 35 mil reais em prêmios e deve reunir 3.900 atletas. A maior corrida do estado. Não tem para onde. Maior corrida de rua do estado. Sem medo de errar. E você vai poder participar através desse endereço que está aí no seu vídeo, né? Olha aí. Corre10.com.br. Vai lá. Corre porque o prazo está acabando para que você possa participar desse grande evento no próximo final de semana. Vamos fazer o seguinte? Olha, você que vai ir para o estado.